Levanta a mão Eu deixo o pé rastar Mãozinha na cintura Quero ver você avançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando Sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no sábio do Brasil É tropical Samba do Brasil Sensacional Samba do Brasil É mundial Samba do Brasil Venominal Samba do Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 t Entra num movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai bolando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar Quando o amor te conquistar, oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Venomeral, samba do Brasil Tchau 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 É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil A CIDADE NO BRASIL